Eu sempre digo pros colegas, vamos lá, porque se tiver mulher, aí que fica bom. Vai lá! Segura! Eu vou pro pervo, hoje ninguém me segura Eu tô bem louco pra arrumar uma mulher Uma cerveja e fazer festa a noite inteira Sou bagaceiro e toco tudo que vier Eu vou pro pervo, hoje ninguém me segura Eu tô bem louco pra arrumar uma mulher Uma cerveja e fazer festa a noite inteira Sou bagaceiro e toco tudo que vier Chego no bar e vou direto na espirmosa Se eu levar fora, eu vou de novo e não me entrego Mulher bonita que não falta no bailão Por mais que elas digam não, eu quero sim e não sossego Mulher bonita que não falta no bailão Por mais que elas digam não, eu quero sim e não sossego Se tem mulher, se tem cachaça, fica bom Arrebenta nesse som pra moçada faria A parceria da cerveja bem gelada Hoje já vira madruga, hoje eu vou me acabar Rapaziada vai, a mulherada vem Doida gelada não pode faltar também De gola, engole, eu seco, monte de latinha Eu fico topo, mas ainda não tô louco Tem um ditado que aprendi com coisa feia Não existe mulher feia, é vocês que bebem foto De gola, engole, eu seco, monte de latinha Eu fico topo, mas ainda não tô louco Tem um ditado que aprendi com coisa feia Não existe mulher feia, é vocês que bebem foto A mulherada não gostou do meu perfil E o que me resta, parceria, nos gostou Em frente ao palco tá formado em tremeiro E alguém grita pro gaiteiro Taca um, abuso e pum Em frente ao palco tá formado em tremeiro E alguém grita pro gaiteiro Taca um, abuso e pum Se tem mulher, se tem cachaça, fica bom Arrebenta nesse som, pra moçada farriar Na parceria da cerveja vem gelada Hoje eu vira madrugada, hoje eu vou me acabar Se tem mulher, se tem cachaça, fica bom Arrebenta nesse som, pra moçada farriar Na parceria da cerveja vem gelada Hoje eu vira madrugada, hoje eu vou me acabar Rapaziada vai, a mulherada vem, doira gelada não pode faltar também É ou não é? Se tiver mulher, aí que fica bom! Vai, vai assim! Se tem mulher, se tem cachaça, fica bom! Arrebenta nesse som pra moçada parriar Na parceria, na cerveja, vem gelada! Hoje vira madrugada, hoje eu vou me acabar Se tem mulher, se tem cachaça, fica bom! Arrebenta nesse som pra moçada parriar Na parceria, na cerveja, vem gelada! Hoje vira madrugada, hoje eu vou não ser Rapaziada vai, a mulherada vem, doira gelada não pode faltar também Rapaziada vai, a mulherada vem, doira gelada não pode faltar também Rapaziada vai, a mulherada vem, doira gelada não pode faltar também Rapaziada vai, a mulherada vem, doira gelada não pode faltar também Vamos lá no suízo, papai! Assim, vai, vai, vai! E aí